Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos. Primeiramente vou me apresentar, me chamo John Robert, mais conhecido como John John ou Homem da Barba. Rapaziada, há mais de uma década, há mais de 10 anos, eu trabalho no ramo da barbearia. Sou um dos barbeiros profissionais mais capacitados em todo o território brasileiro, beleza? E desde já, eu agradeço você aí que está assistindo esse vídeo, clicou nessa página e muito obrigado mesmo para você aí também que vai se inscrever para receber todos os bônus, todas as promoções quando a gente for lançar o nosso produto, que é a lista VIP de prótese capilar, onde eu aqui vou te ensinar a comprar prótese capilar de R$ 450, de R$ 480, R$ 500. O preço varia, mas eu estou aqui para te dar todo esse suporte nesse meu treinamento de prótese capilar 100% online. Lista secreta do fornecedor. Anos atrás, eu fui para São Paulo e me capacitei em prótese capilar. E chegando aqui na minha cidade, que é São Luís do Maranhão, isso meu, São Luís do Maranhão, eu já fiz centenas de aplicação de prótese capilar no decorrer desses 5 anos. Já criei também, galera, um curso de prótese capilar para barbeiros. Eu formo barbeiros aqui na minha barbearia, qualificados para fazer a aplicação de prótese capilar. Já criei centenas de barbeiros também. E quanto é que eu cobro aqui na aplicação da prótese capilar? R$ 2.500,00. O cliente já sai com a prótese aplicada, cortadinho, tudo no ponto. R$ 2.500,00. Quanto que eu aqui vendo uma prótese capilar que está aqui dentro, uma prótese capilar, o cliente só quer a prótese, R$ 1.500,00. Se ele quer com aplicação, é R$ 2.500,00. Beleza? Mas o que acontece, galera? A gente faz anúncio aqui na nossa barbearia, na Barbeirão da Barba, a gente faz anúncio para vender a prótese para o cliente que está precisando, para a pessoa que está com calvície, o cabelo está caindo e quer ter uma mudança radicalmente em uma hora, duas horas de trabalho. Porque o meu tempo do custo para executar um serviço de aplicação de prótese que o profissional vai gastar é de uma hora a duas horas, entendeu? Então, galera, em uma hora, duas horas você aí pode ter cabelo. E o que acontece? Entra, a gente faz o anúncio, entra muita gente em contato, galera. Muitas pessoas entra em contato para saber a respeito da prótese capilar e como funciona a aplicação. Tem muitas pessoas que ainda têm dúvida, entendeu? E a gente explica tudo o que pode e o que não pode, como funciona uma prótese, entendeu? Você pode olhar se não pode, então a gente explica cada detalhe pelo WhatsApp, um do nosso cliente final, o que é aplicar a prótese capilar. Só que de 100 pessoas que entram em contato, menos, somente 10 fecham, porque é caro. O restante da galera querem comprar, só que não tem o dinheiro, entendeu, rapaziada? Porque realmente é caro. E pensando nisso, galera, olha aí, ó, eu sou empreendedor. Eu tenho uma barbeira, eu tenho, na verdade, eu tenho duas unidades da barbeira, uma da barba, eu tenho um curso de barbeiro prático, eu tenho um curso de prótese capilar, entendeu, galera? E fora outros negócios que eu tenho, fora do rumo da barbearia, empreendimento. E pensando nisso, galera, de, tipo assim, como é que eu faço para eu poder ajudar aquela pessoa que não tem condição de pagar 2.500 numa aplicação, ou aquela pessoa que não tem 1.500 para pagar na aplicação de prótese capilar. Como que eu posso ajudar? Se eu sou de São Luís do Maranhão, eu estou longe da tua cidade, que pode ser São Paulo, da tua cidade, que pode ser Rio de Janeiro, pode ser Goiânia, entendeu? Tem muito local, galera, que não tem como você vir até mim. Então eu tive uma ideia de criar um produto. Qual é o produto? A lista VIP de prótese capilar. Um treinamento 100% online. Esse treinamento, galera, ele vem, ele vem, um PDF, com todos os meus fornecedores de prótese capilar. Prótese capilar de, ele varia, de 400 reais, tem prótese capilar de 450, tem prótese capilar de 500 reais e prótese capilar de 550 reais. Galera, prótese capilar de cabelo humano, prótese capilar que tem durabilidade de aproximadamente um ano, entendeu, galera? Que ela dura de 8 meses a um ano. Se você tem os cuidados, quer passar do meu treinamento, todo o cuidado, a sua prótese pode durar mais do que um ano, beleza? E nessa lista de fornecedor que eu criei para você aí que está do outro lado, para facilitar aí você, para você economizar na hora de comprar sua prótese capilar, você aí, você aí vai pagar um valor bem barato, galera. O valor desse treinamento, ele é praticamente gratuito, entendeu, galera? Eu só vou comprar um valor da taxa de inscrição e da minha pulsetagem, para me tirar o meu pouquinho também, entendeu, galera? E só é, essa lista VIP, ela não vai ficar por muito tempo, esse treinamento de lista VIP de prótese capilar, para comprar prótese capilar barata e ter todas as instruções minhas de como comprar prótese. Eu vou te ensinar a comprar a prótese, eu vou te mostrar como eu compro, eu vou te mostrar a minha lista do meu fornecedor, vou te mostrar as próteses que eu já comprei, beleza, galera? Então, então, o preço da promoção vai estar aqui. Se você não fez seu cadastro, faz seu cadastro, faz seu cadastro e se você quiser adquirir, não perca tempo, porque eu não sei até quando eu vou estar vendendo essa lista, porque, galera, eu também tenho que ganhar o meu. Tem muita gente que sei que do meu, das minhas redes sociais, que quando eu ver uma lista dessa super barata, eu vou revelar o valor para vocês. Não, eu vou revelar. Clica aqui embaixo, aqui embaixo vai estar todo, aqui nessa página vai estar todos os valores, beleza? Vou mostrar as próteses para vocês aqui, galera, de 450 e 500 reais. Olha aqui, galera, essa prótese aqui, ó. Essa prótese, ela tem 15%, é uma prótese de micropelho, ó. Micropelho, ela é castanho escuro com 15% de fios branco, entendeu? Essa prótese aqui, vocês vão conseguir de entre 450 a 500 reais. Tem algumas próteses que o custa 400, que tem as promoção, entendeu, galera? Essa outra prótese aqui, galera, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. É uma híbrida, ó. Ó. Prótese híbrida, beleza? Essa outra aqui, ó. Existe, galera, vários modelos. Não é só um modelo, entendeu? Então eu vou, eu vou explicar no meu treinamento qual modelo você vai comprar e qual, qual prótese dura mais. Observe aí, ó. Olha só. Olha essa qualidade, rapaziada. Olha essa qualidade dessa prótese. Isso aqui, galera, no meu fornecedor, essa aqui, vocês podem estar pegando essa aqui por 500, 510, entendeu? Esse material aqui, ele já é mais fino, ó. Esse material, ele já é mais fino do que esse material. Tem uma aqui, galera, que ele é, a base é bem fina mesmo. Essa aqui, ó. Olha só a base dessa peça aqui, ó. Essa aqui, galera, é uma das mais naturais que fica. Sendo que, todas essas peças aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Peça aqui, ó. Tem mais peça aqui, ó. Ó, ó. Todas essas peças de prótese capilar que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês observam que essa aqui, ó, ela tem tipo uma, uma pelinha aqui na frente, ó. Ó. Olha só a naturalidade dessas próteses, galera. Ó. Ó. Ela tem uma telinha, ó. Ó. Entendeu? Essa aqui não, ó. Essa aqui já é, ó. Ela é levemente condulada. Então, galera, aqui eu mostrei pra vocês, ó. As próteses, ó. As próteses. Que eu tenho a lista do fornecedor. E essa lista pode ser sua também. Entendeu? Você pode economizar. Se você entrar em qualquer plataforma de site aqui, quando vocês vão entrar, vocês vão ver que uma prótese dessas num aplicativo, eles estão vendendo aí em torno de 1.300 a 1.500. Tem próteses que custa até 2.000, só a peça. E essas próteses aqui, galera, são as próteses, esses fornecedores, são esses fornecedores que estão comigo há cinco anos. Entendeu? Esses contatos de fornecedor que tem só eu, é exclusivo meu esses contatos. Entendeu, galera? Eu adquiri esse contato com meus conhecimentos e tô aqui pra te ajudar. Tô aqui, galera. Pra te ajudar você aí, que às vezes não tem condição de dar 2.500 na aplicação, ou dar 1.500 ou 2.000 só na prótese capilar, eu vou te ajudar a comprar a prótese capilar correta. Eu vou te ajudar a comprar a prótese capilar correta. As medidas do comprimento, eu vou te ensinar a tirar as medidas do comprimento antes de você comprar. O tipo de densidade do cabelo, eu vou te explicar qual comprar e o porquê comprar. Entendeu, galera? E a tonalidade. Tudo isso eu vou facilitar a vida de vocês no treinamento. Esse treinamento, galera, ele vai estar dentro da plataforma Hotmart. Aqui embaixo, você aí que vai vir fazer parte do meu treinamento, aqui embaixo, vai ter um link. Pode ter que ter um link pra você se inscrever, colocar seu e-mail, pra gente guardar seu e-mail, e quando tiver promoção, a gente enviar mensagem. Ou pode ser que as matrículas já estejam abertas. E se as matrículas estiverem abertas, galera, preencha seu dado. Se você comprar no cartão de crédito, é liberado o custo em até 2 ou 3 horas. Então, se você for fazer o pagamento num boleto, pode ser que demore de 1 a 2 dias útil. Entendeu, galera? Lembrando que sábado e domingo e feriado não é dia útil. Beleza? E vocês tem que botar o e-mail correto de vocês na hora da compra, porque a plataforma Hotmart vai enviar o acesso pra vocês. Beleza, galera? Então, o que eu tinha pra falar pra vocês é isso aí. Entendeu? Vocês vão economizar e vão ter toda a minha mentoria, toda a minha história, todo o meu acompanhamento de como eu faço pra adquirir uma prótese barata, de qualidade, de cabelo 100% humano. Hoje no mercado existem diversos tipos de prótese capilar. E eu vou ensinar a vocês e explicar pra vocês qual a melhor comprar e no preço baratinho. de onde, ó, já fez muita aplicação? Aqui, galera, ó. Isso aqui é uma sacola que eu guardo alguns retalhos que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tudo isso aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui, ó, é retalho de aplicação de prótese capilar, ó. Tudo isso aqui, ó. Então, eu já apliquei muita prótese capilar. Já formei muitos barbeiros que estão faturando alto com prótese capilar. E tô aqui hoje com esse novo produto, que é a lista VIP de prótese capilar. Galera, o treinamento, ele não é grande, ele é pequeno, ele é direto ao ponto. Eu vou mostrar pra vocês. E aqui, ó, só pra exterminar, eu vou falar sobre o cronograma rapidinho. PDF, lista VIP de prótese capilar. Beleza? Você adquirindo o nosso treinamento, que é super barato, você vai... O primeiro vídeo, é como escolher a prótese capilar, tamanho ou largura. Eu vou, no primeiro vídeo, tutorial, eu vou te explicar na tela do meu computador ou na tela do meu celular, como eu faço pra comprar as minhas próteses e todo o passo a passo pra você comprar a prótese correta. Não é rápido. E barata. De 450 a 500 a 550. Beleza? Depois desse tutorial, eu vou falar pra vocês, num outro vídeo, tipos de prótese capilar que eu uso na minha barbearia. E é bom vocês usarem. Beleza? Vai ter esses dois treinamentos em vídeo. E o terceiro... O terceiro vai ser um PDF. Nesse PDF vai ter a lista dos meus fornecedores secretos. Beleza, galera? Então vai ter três conteúdos pra vocês aí. E se você comprar ainda hoje esse nosso treinamento, você vai ganhar dois bônus. O bônus 1 é bônus se você comprar o treinamento. Bônus 1. Como conseguir negociar com um profissional? John John, eu comprei a prótese capilar. Ela chegou. Só que eu não tô conseguindo aplicar. Eu gastei 500 reais pra ela chegar até na minha casa. Só que eu não consigo aplicar. Eu vou te dar um bônus de como eu vou te ensinar como você... Um exemplo. Você é de São Paulo. Eu vou te ensinar como entrar em contato com alguém que aplica prótese capilar. E negociar com um profissional. Pra você pagar entre 200 a 300 reais. No máximo 400. Entendeu, galera? Eu vou dar esse bônus pra vocês. Eu vou facilitar a vida de vocês. Qual é o segundo bônus? O segundo bônus é o seguinte. Ah, eu comprei a lista do VIP de prótese capilar. E eu vi que as prótese capilar é muito barata. É prótese de 450, 450, 480, 500 reais, 550. Eu quero botar uma empresa de prótese capilar. John John, tu me ajuda? Nesse bônus aqui eu vou te falar o que é preciso pra você colocar uma empresa. Pode colocar uma clínica de prótese capilar. Porque você já vai ter nosso fornecedor. Então eu vou te ensinar qual profissional você vai contratar. Que só precisa de um profissional. E como fazer toda a publicidade pra você lucrar nesse novo empreendimento. Então você vai ganhar dois super bônus. E um treinamento super show de bola pra você aí comprar a sua prótese capilar. Então galera, desde já eu agradeço você aí que ficou no nosso vídeo aqui. Ficou no nosso vídeo aqui e assistiu todinho. É sinal que você aí realmente vai ter sucesso na compra da sua prótese. E vai comprar uma prótese de qualidade de realmente de cabelo 100% humano. Então galera, eu não sei até quando essa página aqui vai estar ativa. Porque como eu falei pra vocês, eu sou de São Luís do Maranhão. Clientes meus vão ter acesso a esse treinamento. E o preço é muito barato galera. Entendeu? Então o cliente ele vai comprar todo o treinamento por 500 reais que mora aqui. Vai assistir tudo e vai acabar gastando menos de mil reais numa aplicação que ele vai fazer comigo. Então eu perco. Então a qualquer momento essa página eu encerro as matrículas. A gente tem uma meta de venda, entendeu? Eu sei, eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta rápido. Porque galera, é um treinamento muito show de bola. Beleza? Então muito obrigado a você que ficou até aqui. Tchau, tchau. E te vejo lá do outro lado no treinamento. Beleza galera? Pode confiar em mim. Tamo junto. Obrigado.